Passo este inverno inteiro a esperar O dia da primavera a voltar Não sei contar neste tempo Conta-se tão lento Que relógio tão cinzento Ponteiros não saem do lugar E toda esta espera só me dera Toda a minha alma desespera Não sei contar neste tempo Conta-se tão lento Que relógio tão cinzento Ponteiros não saem do lugar Não sei contar neste tempo Será que o meu está certo? Não sei Não sei, só sei que o verão demora Que o inverno não vai embora E do outono Eu cá sei Este tempo já não anda Venho a desconcertar Os ponteiros em desmanda E assim vamos E assim vamos devagar Que o inverno não vai embora E o inverno não vai embora E o inverno não vai embora E do outono eu cá sei Não sei contar neste tempo Será que o inverno não vai embora Será que o inverno não vai embora E do outono não vai embora E do outono eu cá sei 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 E do outono eu cá sei